Você se afastou de mim, me deixando tão triste assim Não sei se ainda vai voltar, e se devo esperar Já faz tanto tempo eu sei, e muito já esperei Mas agora decidi, não quero mais saber de ti Chega de querer, chega de sofrer, é melhor lhe esquecer Não vou mais esperar, não quero mais lhe amar Você eu sei não vai voltar Chega de querer, chega de sofrer, é melhor lhe esquecer Não vou mais esperar, não quero mais lhe amar Você eu sei não vai voltar Você se afastou de mim, me deixando tão triste assim Não sei se ainda vai voltar, e se devo esperar Já faz tanto tempo eu sei, e muito já esperei Mas agora decidi, não quero mais saber de ti Chega de querer, chega de sofrer, é melhor lhe esquecer Não vou mais esperar, não quero mais lhe amar Você eu sei não vai voltar Chega de querer, chega de sofrer, é melhor lhe esquecer Não vou mais esperar, não quero mais lhe amar Você eu sei não vai voltar Eu sei não vai voltar